Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário econômico. A gente tem um cenário que está cheio de desafios, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Tem diversas questões, crescimento, taxa de juros. E aí a ideia é fazer um pouco, discutir um pouco esses temas. Acho que tem sinais de melhora, tem perspectivas de melhora. Eu acho que a gente está num momento bem interessante. Então, eu acho que essa conversa vem num momento muito oportuno. Eu acho que é um momento de abertura do país. A gente passou por um período de fechamento, de pouco comércio. E eu acho que a postura hoje está na outra direção. De abrir, de tentar buscar novos parceiros e de abrir oportunidades mesmo.